Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Amanhã, gente, o canal está fazendo aniversário e hoje eu estou aqui preparando um bolinho para a gente comemorar amanhã o aniversário do canal, porque até hoje eu não fiz nenhum bolinho comemorando o aniversário do canal. Então aqui é uma receitinha de bolo pão de ló, que eu vou fazer aqui na batedeira. Vou passar os ingredientes rapidinho e também vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo. Ó, pessoal, para começar, vou mostrar aqui o copo que eu vou usar. Esse copo de massa de tomate grande, ele tem 300 ml, tá? Então hoje não é uma xícara de 240 ml, é um copo de 300 ml. Ó, a nossa receita vai 4 ovos separado a gema da clara. Então vai ser 4 claras, né, batida. 4 ovos separado a gema, 1 copo ou 300 ml de açúcar. Não pesei, tá? É, estou falando a quantidade do copo. 1 copo grande, 300 ml. 2 copos de farinha de trigo, 1 copo de leite e vamos usar 1 colher de sopa de fermento. Primeiro passo, bater a clara em neve. Uma receita de bolo pão de ló. Baixar aqui, ó. A tampa e vamos começar a bater a clara. Então, gente, agora eu vou colocar a clara. Vou colocar o açúcar. Vou dar uma batida e colocar a gema. Já vou colocar a gema. E vamos deixar bater agora até ficar bem homogêneo. Pessoal, eu estava esquecendo que é 2 copos de açúcar. Agora eu vou ter que colocar mais açúcar aqui. A receita fala 2 copos de açúcar. Eu tinha medido um e esqueci de colocar o outro. Mas vamos tomar a pena clara ainda. Gente, a receita pediu 2 copos desse de açúcar. E eu tinha esquecido e coloquei uma. Agora eu coloquei mais uma nele. Vamos deixar bater bem até derreter o açúcar. A gente vai colocar aqui a farinha de trigo, fermento e o leite quente. Olha, gente, já bati aqui o açúcar. Olha, gente, já bati aqui o açúcar. Olha, gente, já bati aqui. E vale a pena. E aí Vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar na forma E é o único que a gente tem que acordar é a situação para mim A gente não pode ter esse jeito Gente eu vou levar o forno agora tá por 40 a 45 minutos de 35 a 45 minutos dependendo do forno Gente eu vou levar o forno agora tá por 40 minutos Gente eu vou levar o forno agora tá por 40 minutos Gente eu vou levar o forno agora tá por 40 minutos E aí Ah, tem brasileiro aí, ele está peimado, Lucas, Lucas, ele está peimado, está tudo aí, Lucas, é da minha, ele está subindo a minha lista de vida, o vovô é de Yes também, velho, é de Yes. E aí Não, aqui, não é uma rafa, não, ele tem essa perota ali, meu irmão, que passa por ela. Olha, terminei, já recheiei, coloquei o plástico em cima, molhei também a parte de cima, vou deixar na geladeira agora, a noite toda, amanhã eu venho desenformar ele. Chegou a hora de decorar o bolo, fiz a amarelinha para fazer as rosas, então agora vamos tentar as rosas. Gente, eu estou fazendo o bolo branco com as rosinhas amarelas, então aqui embaixo eu vou usar o bico pitanga, vou fazer umas pitangas e em cima eu vou fazer as rosas. Então ficou assim, né, a parte de baixo, aí vou fazer assim aqui na borda e em cima também, fazer elas meia caidinhas aqui na quina. Gente, fiz assim. Fiz assim. Fiz as rosinhas aqui em cima, agora aqui eu vou colocar umas ameixas pretas aqui em cima, porque o recheio é de ameixa, tá? Só porque o recheio é de ameixa, eu vou colocar aqui em cima umas ameixas pretas. Aqui eu vou colocar ameixa, ameixa com caroço, essa daqui. Bom, ficou assim, meu bolinho tá bem simples, acho que vai ficar muito gostoso. Coloquei mais uma carreira de margaridinha, ou melhor, pitanga né, do bico pitanga, ficou assim. Aí, Jack, como é que ficou? Para quem está aprendendo a decorar, aí como recheio de ameixa, coloquei as ameixa aqui em cima. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.